Infelizmente, no Brasil, principalmente depois do Mensalão, os políticos perderam a vergonha. O mau exemplo de Brasília, do Presidente da República, se manifestando a favor de pessoas que lhe afirmou estarem acima da lei, também viabilizou comportamentos deploráveis. Aqui no Paraná, o problema denunciado pela Gazeta do Povo numa série de reportagens corajosa, brilhante, e que merece mais destaque nacional, nós descobrimos coisas incríveis em torno da nossa Assembleia Legislativa. Só chegou o absurdo de criar diários, mais de mil diários oficiais secretos para nomeação até de crianças de 7 anos, pessoas já falecidas, nomeação de pessoas retrativamente. Então, algo que em outras circunstâncias, em uma empresa estatal, por exemplo, o Tribunal de Contas teria agido com rigor e enquadrado as pessoas. Sob a desculpa de que o Ministério, que o Legislativo é um poder, é um dos três poderes, tudo acontece lá, acontece no Legislativo, acontece talvez em outros poderes. Então, nós temos que aproveitar a experiência do Ficha Limpa, do Projeto de Iniciativa Popular e criar outros projetos. E discutir, em âmbitos sérios, que projetos nós queremos. Nós não estamos só a preocupar com o pão e o circo, não podemos viver assim. Nós temos que ter projetos saudáveis, projetos que moralizem o processo democrático. Porque a democracia depende disso. Nós não podemos ficar vendo os nossos políticos, olimpicamente, dizendo que não aceitam. Se não aceitam, eles não devem ser reeleitos. Quer dizer, esse povo tem que cair fora da política. Nós precisamos de normas, de regras, de leis partidárias, políticas, que valorizem a função do candidato, do político. Tivemos uma tentativa que, pelo jeito, não vai dar certo. Mas outras podem ser feitas imediatamente. No Congresso, tudo vira CPI, vira comissão, inspeção, que, no fim, leva a nada. Dependendo da pessoa envolvida. O pessoal tem uma capacidade incrível de desprezar a opinião pública. Porque eles sabem que mais de 60%, ou em torno de 60% dos brasileiros, é o que a gente chama de analfabeto funcional. Pode até ter escolaridade, mas não sabe, de fato, escrever ou ler. Tem dificuldades de se comunicar formalmente. E nós temos problemas sérios. A gente vê escolas com má qualidade. Nós vemos o problema da falta de segurança. E muita coisa precisa ser resolvida. E por que isso não acontece? Aqui no Paraná, nós chegamos ao absurdo de ver uma tentativa de assalto na casa do governador. Hoje em dia, quem está mandando no Brasil é o crime organizado. Agora, depois de tudo que houve, que a gente vê por aí, a gente vê que há muitos crimes, há muitas quadrilhas organizadas, agindo em todos os espaços possíveis. Nós precisamos de boas escolas. professores bem preparados, nós precisamos ter recursos para isso. E, no entanto, o que a gente descobre é corporativismo radical, a disposição de quem se elege de permanecer como parte de uma elite de intocáveis, usando e abusando do dinheiro do contribuinte. E achando isso natural, o que é pior. Até parece que, com sinceridade, eles acreditam que estão acima da lei e da ordem. E aqui no Paraná, a gente se surpreende com unanimidade, com a quase unanimidade, com a tranquilidade, com que entre eles, eles se dão vantagens, benefícios. E se ofendem quando o Ministério Público, o Judiciário resolve agir com rigor. Afinal, eles não admitem o rigor em outros ambientes, porque lá as coisas têm que ser diferentes. Então, gente, está na hora de pedirmos ao AB, a quem entende de leis, que discuta a nossa Constituição, as nossas leis, e descobre uma maneira de ajudar o povo brasileiro. Nós precisamos urgentemente do apoio de especialistas, de pessoas capazes de fazer projetos de lei, propostas que não venham depois esbarrar lá em cima, sobre a desculpa de que são inconstitucionais ou coisas assim. O Brasil inteiro, nós temos mais de 400 mil advogados, se não me engano. No meio desse povo deve existir gente preocupada com o Brasil e capaz de botar na internet propostas que a gente possa usar em campanhas, tanto para indução de novas leis, quanto para apresentação aos nossos candidatos. Atenção a boa e a boa parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.